E hoje eu vou falar sobre dinheiro é uma energia, né? E por esse fato ele precisa entrar em movimento com o universo. Esse conteúdo todo que você vai aprender é como colocar em ação a energia para colapsar riqueza. E se dinheiro é energia, você precisa colocar essa energia em movimento. Essa energia precisa estar o tempo todo vibrando. Então entra aquela questão, por exemplo, de você ir, né? Você começa a diminuir as coisas, você começa a cancelar tudo. Está certo sim porque você está diminuindo o custo, mas uma coisa que você tem que pensar é o que eu sinto em relação a isso. Ah, eu sinto que estou empobrecendo, eu sinto que estou na escassez, eu sinto que estou na falta, eu sinto que estou perdendo tudo, eu sinto que cada vez piora mais. E a partir do momento que você sente que cada vez piora mais e que você está perdendo tudo e que você precisa estar cancelando as coisas, você está criando, colapsando escassez e não diminuindo as suas despesas para que você possa criar riqueza. Porque é o sentimento que vai fazer com que você crie aquela realidade. Então vamos pensar na nossa coerência harmônica, como eu sempre falo, tá? Você precisa ter o teu pensamento focado no dinheiro, na prosperidade e o teu sentimento, ele também precisa estar focado no dinheiro e na prosperidade. Então pense o seguinte, o que você quer? Dinheiro e prosperidade. Mas o que você está sentindo? Mas o que você está focado? Vamos lá, o que você quer? Eu quero dinheiro e riqueza, mas aonde que eu estou focado? Na escassez. Então o que eu estou criando? Escassez. Mas nós temos um terceiro alinhamento, que é a minha ação, o meu comportamento, como que eu ajo, como que eu me comporto? Então de repente eu tenho um pensamento de riqueza, eu tenho um sentimento de falta e eu tenho um comportamento de... um comportamento de falta de confiança, de falta de segurança, de falta de coragem. Então neste caso eu estou com a minha energia trancada. Então por mais que meu pensamento faça técnicas, por mais que meu pensamento ele vai estar fazendo visualização, técnicas, afirmações, eu não vou mudar aquela realidade. Então significa que eu não mudo a minha realidade através do meu pensamento, eu não mudo a minha realidade através do meu sentimento, eu não mudo a minha realidade através da minha ação. Eu mudo a minha realidade através do alinhamento coerente. Eu preciso estar em coerência harmônica, em ondas coerentes, né? É isso, por exemplo, que eu explico tanto no cocriador milionário, que é o meu treinamento presencial, que vai lançar o meu novo livro, que é o DNA da cocriação, que vai além de tudo que vocês já aprenderam até agora, que é esse alinhamento. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!